O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgadas Hoje sábado desta semana entrou em uma das maiores festas agropecuárias do Brasil Olha quanta gente veio conferir de perto a Expo 2016 em Araçatuba E nós montamos um talk show de rua muito especial no parque de exposição E que você vai assistir a partir de agora E olha quem sentou aqui do meu lado, Charles Chaplin Tudo bem, Charles? Gente, mas... O que você está fazendo aqui? Trabalhando? Ainda bem que ele faz mímica Tem gente que imita o Silvio Santos Tem gente que imita a Dilma Rousseff Tem gente que imita o Aguinaldo Timóteo Você imita uma buzina Uma buzina com arroz Como é que faz então? Mas não é só uma buzinada, dá umas três E o que você está fazendo? Você está trabalhando aqui aonde? Alguém traz um tradutor? A Rose está toda trabalhada na onça pintada É isso? Isso Já te falaram dessa onça hoje, não falaram? Falaram muito O que que falaram pra você? Ai, que vai me domar Estão tentando me domar aqui hoje Falei que não, de jeito nenhum Algum homem passou perto de você e falou isso? Passou e falou Eu quero domar essa onça Quero domar essa onça O Flávio Ah, você pode me explicar? Porque pra mim Isso aqui é uma pantera cor de rosa Mas pra você não é Não é Isso aí nós estávamos fazendo um show lá em Guaxupé Agora está com uma barraca lá em Guaxupé Na Expo Agro lá, sabe? Aí eu acho que a menina jogou pro safadão O safadão jogou de volta E nós pegamos, né? Pelo da milho de safadão No meu celular está aparecendo aqui 17 graus Está frio, você não está com frio? Eu estou treinando E por que que você vê assim? Eu não tinha roupa minha É a roupa que tinha, não é? É Eu gostei do seu estilo Meu estilo é bacana mesmo Eu gosto bastante Mas só me visto assim Quando eu venho pra expor Pra alguma festa sertaneja Ah, no dia a dia você não usa essa roupa? Não, nada a ver Nada a ver, ótimo Não, você entrou no clima da festa Com certeza Essa bota aí, ó Você usa todo dia Ou você está usando só hoje Porque é a exposição? Tadinha, ela sai de uma vez só Por ano no armário Ela fica guardada um ano Um ano Aí na época da exposição Uma semana acabou Guardou lá Mas você vendia sorvete na rua? Na rua, na rua Naqueles carrinhos? Naqueles carrinhos Que coisa Mas vai acontecer um acidente? A buzina quebrou Quebrou, quebrou Eu tentei bom terra Só que não estou Você já levou algum choque na vida? Já, já Mas não hoje? Não, não Hoje não Você levou um choque aonde? Na tomada Em vários lugares Menino, mas você enfiou o dedo na tomada? É, quando eu era criança Curiosinho foi lá Fazer assim Nheque-nheque Levou um choque Sim, sim Acho que os homens de hoje estão bem de cantada? Acho que está péssimo Não, e cada dia pior Cada dia pior E assim, as mesmas repetidas Quando não Eles pegam lá do fundo do baú Tipo, acho que o vô ensina Muito mal Os homens de hoje estão com nada? Estão com nada Por que você falou que nenhum homem presta? Ai, que tem homens que só pensam Naquilo Mas tem homens que só pensam naquilo E tem homens bonzinhos Difícil arranjar Difícil? Ah Está mais fácil arrumar emprego Ou arrumar um namorado? Um emprego Emprego? É, que Namorado está difícil Namorado é mais difícil que emprego O Charles Chaplin, paraguádio É casado com uma estátua viva Casado com uma estátua viva linda Que me deu cinco lindas filhas Os filhos também são artistas de rua? Não, minhas filhas já não Elas já estão estudando Já tem uma que está na faculdade Imita a buzina A menina amestrada A moça passou ali perto Olha só, quem é o cantor? Imita a tiririca Imita, o que mais? Ah, só com o escubidu Ah, mais ou menos Mais ou menos Então eu chamo a Safadão Isso, ele fica pendurado no caixa já, viu? Vou deixar o Safadão sentado aqui Isso, quem quiser vir ver o Safadão Eu só vim comer um pastelzinho atrás do irmão E pegar o autógrafo do Safadão Fala que viu o Safadão hoje sábado Que ganha desconto Quando está no verão quente lá em Birigui Assim, você entra nas casas E encontra larvas do mosquito Aedes aegypti Com certeza Mas não vamos falar disso aqui não Que eu falo disso a semana inteira Gente, pelo amor de Deus Tira os criadouros Mesmo no frio acontece Pessoal que está precisando contratar alguém aí para fazer alguma coisa Destupidor de privado Você sabe desentupir privada? Ai, foi Qualquer coisa menos desentupir privada, é isso? Isso A sua esposa só tem você em casa de 70 em 70 dias Isso, 70 em 70 dias E durante a temporada Minha cidade aqui no Brasil é Valmeário Camboriú Estão todos vocês convidados Conhecendo nossas praias no litoral sul catarinense Você não está com frio? Não, até que agora não Já sentiu hoje frio? Já, um pouquinho, na hora que eu vim para cá Agora já acostumou? Agora já, agora deu uma esquentada Nossa, você ainda está... O ambiente esquentou Ah, o ambiente está quente E a Rose já sentiu Um dia você pensou assim Eu vou parar, esse copo vai ser meu último copo de refrigerante Aí você vê assim, ó Nunca mais toma Nunca mais toma Não, nunca mais... Um tempo É, um tempo Já são dois anos Sim Menino, parabéns Eu já tentei fazer isso, não passei de um mês Zacarias Gente, sensacional, muito bom Essa roupa aqui é de Goiás? Não Essa onça não é do Pantanal? Não é do Pantanal, é daqui mesmo É de Arassatuba De Arassatuba Uma onça arassatubense Se eu chegar 100 mil curtidas Eu vou ganhar minha dentadura e meu ouvido de graça Falta 28 mil, galera Se vocês puderem curtir Mas então as pessoas têm que acessar Que fanpage? Charlie Chaplin, Paraguai Paraguajo Paraguajo, com Y no final Isso, se não achar aí Pode colocar Charlie Chaplin palestrante Tá aparecendo aqui embaixo, ó É só curtir aqui, gente, ó Se vocês puderem curtir, vocês vão gostar Você levou os quatro tiros a queimar roupa por engano Por engano Rapaz, mas aí você ficou internado Um ano e sete vezes de comando a CPI E aonde que foram os tiros? Braço, ombro, tóricos e perna esquerda Essa onça ruge? Não É uma onça muda É um gatinho É um gatinho, muito bem Miau Miau Olha o colar dela, gente Espetacular Só que é caro, menino Não, é da 25 de março Olha, é da 25 de março Você foi lá na 25 de março e comprou o colar? Isso É Eu fiz assim, mas ela comprou, viu, gente? Gosto de pôr seu chapéu? Pode Olha, gente, vamos ver como é que eu fico Ó, 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 ó Aê Tô fazendo tratamento pro meu bigode crescer, gente Ô, Charly, manda um recado pros nossos telespectadores que estão te assistindo agora Wow, é ae Tô fazendo o colar dela, gente Vai fazer o colar dela, gente Vai fazer o colar dela, gente Já está perna por... Não Já está perna, gente Não 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 E aí